Sempre chega um caramelo perto de mim. Deixa eu ver se ele vai comer a passarinha. Oi, caramelo. Eu vou lhe dar. É pra comer. Se você não comer, caramelo. Aqui. Pega aí. Isso. Agora é pra comer. Sério? O cara já não vai passarinha. Calma, caramelo. Você já comeu um pedaço. Agora é minha vez. Calma. Deixa eu botar aqui. Devagarzinho. Você come de um lado que eu como do outro. Deixa eu botar aqui um molhozinho, né? Satalme. Deixa eu botar o molhozinho pra você também. Só não pode moeder minha mão. Pera aí, calame. Pera aí, cara. Acabou. Aqui é uma minha. E você já comeu. Tá bom, calameu. Agora aqui é minha vez, calameu. Se não, você vai comer minha passarinha toda. Opa. Tá vendo? Eu chego e os caramelo vindo logo pra cá. É fogo, né, não? Aí tu vai vender dois chupopes desse ou tem? Hum, cuida.